Aplausos Obrigado Esse é o Edo que é? Amém! Os veículos... Amém! Ah... Asamuja, no meu Deus, não me o coração. Asamuja, no meu Deus. Ah... Soon after delivery, asamuja o Ito, Masamuja, que eu não sei como Influenças, e isso foi prescrito para a comunidade e tradição o que o homem ele e pediu e pediu e pediu ele Ele proclame das Pô! Novo vacatiza Mustanayáwe Lela manakomana Nandoya musanke Antimana Aka tohamuka Aka tohamuka Aka tohamuka Aka tohamene Aka tohamene Aka tohamene Aka tohamene Aka tohamene Aka tohamene Wana wabuti vapa asa Wana wabuti vapa asa Wana wabuti vapa asa So At just 16 years of age That bishop Became his missionary journey 16 years Baba Masha Amém. 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 Moutuma, pô, Masha, wakatanga Basarao Pachena. Wachita Kutwana Vedu, waiteguti, ibili kutanyirigo, watanga Takayita. Wachuma, waitona, waitona, waitesa, Moutuma, Baba Polis, Masha, kutwane kutawana, apana apatatanyiru. Wakatisanduma nao, anabumule, gira, kutusende, goro, radunoso, ewekhtabawana, kutumle kutunye yatoro. Chowa Di-Tchoche, amin. Waii gono fiyo, amin. Waiibackabawane, kutu enasakati, kutusu konakwezi, amin. amin. Gusaka, iakuti hau imakANCAN, u intensive También lesi lente agri, zona le zona A CIDADE NOVA O Papa, foi um verdadeiro equilíbrio. Nós temos uma das pessoas que estão nos Estados Unidos, que estão no seu país, e eles querem que elas vão estar no país. Nós temos uma das pessoas que também se transformam na vida de limão. Mas eles estão no Brasil. Ele não dizia, vai te joar no Branesco. Babapoma já, vai cantar a batir na matira, vai te dizer isso, com coxa, com emancipation, com o que pôr. Ah, se eu não me lembro, ah, se eu não me desagarei da bohono, isso não vai te dar babá já, mas não chame isso. Amém. Ele é o Espírito agora, a body that contentes itself through the spiritual edification of a people must also be devoted to the material of that same community for it to be true and legitimate. This is what the legacy of Archbishop Mnaja has shone. Agradecimentos para que eu não me desagarei da bohono, para que eu não me desagarei da bohono. Agradecimentos para que eu não me desagarei da bohono, 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 para que eu não me desagarei da bohono. Amém A vida e o trabalho do Arte-Gishop significa o simbiotico relacionamento que existe entre a Igreja e a Igreja. While we in government look to improve the material necessities of our citizens in providing food, shelter and other amenities, the mission of the church and indeed that of Arte-Gishop goes beyond the physical to cater for the spiritual needs of our people. And yet, this Iberkind, your role cannot be separated as it is intended at benefitting the people whom we serve and to whom we are accountable. Amen. Amém é é e o o o o o o da minha Câmara para ser a Ministra do Informatório, Fabricio e Broadcasting Service. Está semventinho. Vocês têm gente que às comunidades que há no JIP, não têm gente que aos membros no hospital de comunidade, e não tem gente que para mim, o meu dono é, o meu dono é uma parte mais podida! Eu não lembro como meus cumpridos. Eu não lembro como eles são tão grande! Amém. 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 O povo de body and sorrow From physical and spiritual bonding This state therefore Continues to look at Bishop Paul Moraja And his family of believers For that Moral and spiritual guidance In the conduct of Medias of national administration In the conduct of The government Secretary Seen Wutunami Niri Wutunami Niri Moraja Nite-tiakeese Kuti rango Yaka mirai Kati spa Ikimo opa Madfaisen ideas Ikimo naamba Ikimo 27 Wee, Muzimbabwe Kuti Mika Inora Kwa nenevawan Rigaida Muta Mucha Ewa Muta 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 Muta